O Amar uma Lachinha O Amar uma Lachinha O Amar uma Lachinha O Amar uma Lachinha Quando tiver a me deixar Fim na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando tiver a me deixar Fim na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé Fim na fé a me deixar E se eu não me der A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL